Quero falar de Rico Games há mais de 12 anos no mercado aqui em Guarulhos, arrebentando de vender porque o preço é lá embaixo, porque eles têm muitas ofertas, muitas coisas boas, jogos diversos. O que mais que vocês têm? Vamos falar as novidades. Tem o Xbox 360. Certo, o Xbox tá vindo muito. Tem o Kinect também. Tem o Kinect. Tem o novo Xbox aqui também, ele é a edição de colecionador. Ele é do Call of Duty. E vem dois controles, 120 GB HD e vem o jogo do Call of Duty. E o preço tá bom? O preço tá bom. Tem que vir conferir. Agora, olha, uma promoção ótima pra você é esse Nintendo Wii. Fala um pouquinho dele. O Nintendo Wii vem um aparelho, vem um controle, vem um volante pra você jogar e já vem um jogo original, do Mario Kart. Do Mario Kart. Edição especial. Esse que vocês estão vendo é fantástico. Jogos, videogames. Uma coisa muito legal deles também, dá pra parcelar em quantas vezes? É 12 vezes. Aceitam todos os cartões. Telefone? 2409-4821. Repete. 2409-4821. Endereço? Boa Sete de Setembro, número 248. Rico Games. Rico Games. Obrigado.